Olá amigos, tudo bem? Boa tarde! Feliz 2016, amigos! Força e fé na caminhada que já começou, né? E o TN segue junto com você e traz a festa da virada. E chegou 2016, ano novo, vida nova, tempo de muitas promessas e muitos desejos. 2015 passou e a noite da virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, aqui na praia de Camboria, em Vitória, foi empolgante. Nas areias das praias, mesas fartas, amigos reunidos, crenças, promessas, fé e esperança, alegria, é ano novo. E Felipe Chicarino continua na labuta, não está entre os 4 milionários capixabas que ganharam a mega da virada. Quem tá rico aí, levanta a mão, amigo! Continuo pobre e trabalhando no dia 1º de janeiro, 1º feriado do ano, eu tô aqui trabalhando, debaixo do sol, é, fazer o quê? E quando o dia amanhece, as marcas de uma noite festiva. A turma da limpeza entrou em ação logo cedo e deixou a praia limpinha para mais um dia de verão. E nem tudo é festa no primeiro dia de 2016. Um policial militar foi assassinado em Cariacica. Ele tomava café num bar, como fazia todos os dias. Quando saiu, acabou baleado. E o TN tem depoimentos exclusivos de pessoas que passaram no local do assassinato momentos antes desse crime. Ano novo, salário novo também. O mínimo passa para 880 reais. Nas ruas, o povo fala sobre o reajuste. Primeira lição do ano. E aí, professor? Pessoal, será que é possível a gente se esconder embaixo da mesa, desse jeito aqui, separado? E aí, professor, já, já a gente vai saber. Vagas de emprego para começar 2016 no mercado de trabalho. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, recepcionista e técnico em enfermagem. Tudo bem, você já disse. Vou explodir de tanto comer. Mas não resistiu a ceia de Natal, ao churrasco de ano novo. E no TN ainda rola um super pão caseiro. Ah, na real, essa receita não dá para resistir mesmo. O pão é fofinho e tem recheio do jeito que a gente gosta. Vai dizer que eu estou errado. Compartilhar bons momentos. Isso é a cara do TN. Voltamos rapidinho, amigos. Até já. Feliz Ordem de TN! E aí A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a 2016. O primeiro TN do ano mostra a alegria do povo na festa da virada. Sabe aquelas superstições de fim de ano? Aquelas, amigos, comer uva, pular sete ondinhas. Pois é, acompanhamos tudo bem de perto. E sabe quem conta pra gente o que rolou na praia de Camboria em Vitória? É o Rafa Schuller. Então embarque com ele. Sorte e fé para os amigos do TN neste ano que se inicia agora praticamente. Vamos ver. Gol 2016. Ano novo, vida nova. Tempo de muitas promessas e muitos desejos. 2015 passou e a noite da virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro aqui na praia de Camboria em Vitória foi empolgante. Quer saber como é que foi essa festa? Acompanha aí na matéria. A noite já começou agitada. Na areia da praia, cada um fazia uma festinha particular. A mesa desta família estava arrumada, cheia de comida gostosa. Não é à toa que a preparação precisou de um dia de antecedência. Passar a virada de ano nesta orla é tradição para essa turma. Principalmente da família do meu esposo. Aí a minha família aderiu também e aí cada ano a gente convida. Esse ano temos primos que vieram do interior, vieram de Nova Venecia. E temos vizinhos também que são da cidade de Cariacica. Temos vizinhos lá de Coqueral. Então tem várias pessoas junto com a gente aqui. Já para esse casal, tudo é novidade. Eles e a filha Bianca, de 3 anos, saíram de São Paulo e vieram parar aqui no estado. Falam para a gente que é sempre maravilhoso. Então a gente veio com essa expectativa e tenho certeza que a gente não vai se frustrar não. E nesse momento marcante na vida de todos, as simpatias prometem guiar o ano novo. Dizem que as roupas de cores, vermelho e verde, prometem amor e esperança. Bom, essas irmãs escolheram o branco e o amarelo. E ainda tem outros truques para começar bem o ano. Vamos pular as sete ondas juntas, vamos comer as doze uvas juntas. E que 2016 venha com toda essa energia. No palco, os cantores deram um show à parte. O som juntou a multidão e deixou todo mundo animado. Está muito bom. Amei. Eu sou de São Paulo e vim aqui só para curtir o Réveillon em Camburi. Já é a quarta vez que curte aqui a virada do ano. É muito bom. Já estamos tornando capixabas. A festa na praia está rolando. Tem muita gente na areia. Mas algumas famílias e grupos de amigos preferem passar a noite do ano novo dentro de casa. Aqui no apartamento da família Barros tem de tudo. Na orla da praia de Camburi. Inclusive tem essa varanda. Com uma vista incrível da praia. Olha só. Assistir a queima de fogos daqui é como estar num camarote. Exatamente. A gente está de camarote. Como é que é aproveitar essa festa daqui? É um espetáculo. É uma maravilha que se repete há muitos anos. Desde que eu mudei para Vitória. E a gente adora passar aqui. Eu não troco por lugar nenhum. E não podia faltar o espumante para a comemoração. Entre um brinde e outro, o relógio chegava perto da meia-noite. Prepara para estourar um champanhe. Que agora vai começar a contagem regressiva. Quando o ponteiro marcou zero hora. Todos os olhares se voltaram para o mar. A queima de fogos foi a atração da noite. Um espetáculo. Festa, comida, bebida, família e amigos. Comemoração é assim. Ah, e pode jogar o calendário de 2015 fora. Porque 2016 já começou. Feliz 2016! Que maravilha, né pessoal? Que seja bom, que seja descomplicado. Olha, que a gente tenha sempre motivos para sorrir neste ano que começa. E pode contar com o TN. Estaremos aqui de janeiro a janeiro para dar voz a você, nosso grande amigo. E agora a gente muda de assunto para infelizmente falar de violência. Hoje cedo um policial militar foi assassinado em Cariacica. Ele estava em um bar no momento de um assalto. Não reagiu. Chegou a sair do local, mas acabou baleado e morto. O PM combatia o tráfico de drogas. E a suspeita é que ele tenha sido executado. Como de costume, o sargento estacionou o carro na porta deste bar bem cedinho. Era por volta de seis e meia da manhã. Ele sempre fazia isso. Tomava um café, conversava com os amigos e comprava o jornal antes de seguir para o trabalho. Quando o sargento estava dentro do bar, dois criminosos armados apareceram e renderam o dono do estabelecimento. Eles chegaram a quebrar um dos vidros do balcão com a arma. Ameaçaram o comerciante e roubaram cigarros. O policial viu tudo. Na hora, ele saiu do bar e os bandidos foram atrás. O sargento chegou a correr dos criminosos, mas acabou baleado. Neilton dos Santos tinha 50 anos. Trabalhava na polícia há quase 30 e estava prestes a se aposentar. Ver um homem que dedicou a vida à corporação ser morto dessa forma, logo no primeiro dia do ano, deixou os amigos em choque. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Na região, o clima tem ficado tenso sempre. Tudo por causa da disputa pelo controle do tráfico de drogas. Os traficantes fazem questão de exibir poder de fogo nas ruas e vivem aterrorizando os moradores. Nessa região, nós estamos vivendo um clima muito intenso de briga entre gangues, assaltos. Já aconteceu comigo, uma outra vez, descendo para cá, para a casa do meu sogro. Por volta de umas 9 horas da manhã, dois rapazes de moto desceram, fizeram o contorno aqui e retornaram, tiraram a pistola da cintura e atirando para cima. Então, isso é um pouco... tem acontecido muito isso e com uma certa frequência. A arma que o policial usava para trabalhar, uma pistola .40, foi levada pelos bandidos. A divisão de homicídios está investigando o caso. A suspeita é de crime de execução. É que o policial combatia o tráfico de drogas na região. Por isso, acumulava inimigos. Foi uma manhã muito triste para colegas de farda, familiares e amigos. É que, à meia-noite, Neilton estava feliz. Comemorava a chegada do Ano Novo ao lado da família. No início da manhã, estava morto. Se a própria polícia está sendo assassinada dessa forma, imagine a gente, que não tem defesa pessoal, não tem arma, não tem como se defender. Nós estamos vivendo num clima muito complicado e, a curto prazo, a gente não vê solução para isso. Bom, pessoal, o militar tinha 28 anos de serviço, era casado e pai de dois filhos. A polícia ainda está à procura dos assassinos. E veja bem, no mesmo local em que o policial foi assassinado, os criminosos fizeram uma tocaia. Eles atiraram contra os motoristas que passavam pela rua. A professora, de 48 anos, está assustada. Ela voltava para casa, em um bairro vizinho, quando foi surpreendida por dois criminosos armados, por volta das seis e meia da manhã. Eu girei rápido o volante, ele viu que eu estava manobrando para voltar. Aí ele empunhou as duas mãos na arma e acelerou o passo. Aí eu engratei a segunda e acelerei mais rápido ainda. E aí eu vi que ele estava correndo pela janela do carro, eu vi que ele estava correndo na minha direção. Ele disparou três vezes, mas eu consegui acelerar, ele não conseguiu me atingir. E eu comecei a sinalizar para os outros carros que estavam vindo, piscando o farol, fazendo sinal com a mão, gritando, buzinando. Alguns perceberam que tinha perigo lá atrás. No veículo também estavam as filhas da professora. As garotas de 13 e 16 anos ficaram desesperadas com os tiros. Começou a atirar, deu os três tiros, eu falei para elas para abaixarem, elas abaixaram. E ela, preocupada com o parente, falou assim, mamãe, a gente tem que avisar. Falei assim, não, liga para a polícia, liga para o 190. Aí a gente ligou para o 190, ela colocou eu em contato com a moça do Ciodes. E a moça que me atendeu, ela só falou assim, senhora, procura um lugar seguro. A ligação foi feita às 6h33 da manhã. Uma hora antes, o sobrinho da professora também escapou por pouco dos bandidos. Tinha um carro na minha frente, ele parou e começou a dar ré desesperadamente. Aí ele parou do meu lado, abaixou o vidro e falou, rapazão, passe, porque você deu um tiro. E eu olhei para o carro dele, eu vi o buraco de bala, um parabriso no carro dele. Então, assim, imediatamente eu manobrei o meu carro e voltei, né, porque a minha esposa e a minha cunhada ficaram desesperadas. De acordo com os moradores, os tiros foram efetuados bem aqui neste ponto do bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Foi no mesmo local em que o sargento Neilton Santos foi assassinado. Quem foi alvo dos criminosos acredita que o assassinato poderia ter sido evitado. Demorou praticamente duas horas e a polícia não veio, não apareceu, não fizeram nada. E os caras ficaram dando tiro ali. E eu fico imaginando, talvez, se a polícia tivesse agido antes, talvez, né, o rapaz que morrer poderia estar vivo ainda, né. É uma rua perigosa, é uma rua principal, a rua do ônibus, que é um ônibus que passa cheio. Os ônibus que vêm do terminal para o bairro de cá, eles vêm sempre cheio. Então, é um perigo constante. Eu já vi mais de um assassinato. O Pacho contamos três. Bom, pessoal, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que não enviou um posicionamento alegando o horário da solicitação. A princípio, o assassinato do sargento não teria relação alguma com os ataques, viu? Agora, esquece a violência urbana um pouquinho, porque é hora de pensar. Quem será que deixou a vida de apertos e vai começar 2016 com milhões e milhões na conta bancária? Quem será? Quatro capixabas ganharam a mega cena da virada, parabéns. A única certeza não é o nosso repórter Felipe Chicarino. O nosso Felipe Chica. Ontem, ele tirou onda e hoje continua na labuta. Então, irmão, vai trabalhar, Chicarino! Vamos ver aí, ó. Solta as imagens de ontem aí. É que hoje talvez seja a minha última reportagem. Mas não é a reportagem do ano, não. É a minha última reportagem da vida. A minha e a do Bruno, certo, Bruno? Sabe por quê? Por causa daquilo ali, ó. Mega cena da virada, 280 milhões de reais. Eu participei de todos os bolões existentes nesta redação. Bolão de todo mundo, eu e Bruno. E acho que amanhã nós estaremos milionários. Se Deus quiser, aí a gente nem vai aparecer para trabalhar. A mega cena da virada foram seis apostas vencedoras. Quatro são aqui do Espírito Santo. Duas de Vitória, uma de Vila Velha e uma de Guaçuí, no interior do estado. E nenhuma aposta foi minha. Continuo pobre e trabalhando no dia 1º de janeiro. Primeiro feriado do ano eu estou aqui trabalhando. Debaixo do sol. Ué, fazer o quê? A profissão exige, né? Mas a minha profissão também exige de mim procurar os vencedores. Os novos milionários capixabas. Será que eu vou encontrá-los? Ou pelo menos conhecer alguém que conhece esse alguém que ganhou? Sei lá. Vamos lá? Vamos lá comigo? Vamos lá, Bruno? Vamos lá, então. Eu queria chegar na mega cena e é ruim de eu estar aqui. Eu acho que foi você, não foi não? Rapaz, infelizmente não. Ah, acho que foi, hein? Se não, eu nem estava aqui. E você, estaria aqui? Ah, com certeza não. Não, né? Só ia aparecer lá para o final do mês que vem. Com o bolso cheio da grana? Com certeza. Agora? Quem será que ganhou? Você conhece? Ave Maria, nem vou conhecer. Foi minha sogra que ganhou, eu não estou sabendo. Quem é sua sogra? Foi você? Foi não, foi não. Acha mesmo se eu tivesse ganhado, eu estaria aqui? Na Vila do Juliano? 41 milhões, você pode me dar quanto? Ah, não, você pode buscar um milhão lá em casa. Um milhão? Pode ir. Posso ir mesmo? Pode. Vocês estão vendo, está gravando, hein? É, não encontramos ninguém, mas eu vou continuar procurando. Porque quem sabe essa pessoa que ganhou na mega cena não é minha amiga, não é uma pessoa que me conhece, que gosta de mim. Você que está nos assistindo aí, você ganhou na mega cena? Pô, dá uma luz aí para mim. Ajuda aí. Chica agradece. Ganhou? Dá uma moral para o Chica aí. Olha, a Caixa Econômica ainda não divulgou informações dos locais das apostas, viu? Só a partir de segunda, amigos. O suspense continua. E para quem continua na labuta do dia a dia, sem os milhões da mega cena na conta, vamos à luta, amigos. O TN selecionou vagas de emprego para auxiliar de serviços gerais, recepcionista e técnico em enfermagem. Aproveite o feriado e mande o seu currículo para center.vagas.com. TN selecionou vagas.com. TN selecionou vagas.com. Música. 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 Vou falar a verdade, o ser humano é muito lindo, né? Feriadão, aquele monte de visita em casa, papagaio, periquito, aqueles amigos que veem os parentes quando trazem cachorro, que é legal, né? Haja comida para a turma toda. Na primeira dica do chefe do ano, uma receita que rende bastante e deixa todo mundo bem satisfeito. Isso mesmo, pão caseiro recheado com queijo e presunto. Quero ver. Hoje a gente veio até a casa da Sayonara. Ela é caker designer, manzai caseirinha e super amiga do TN. No aniversário do TN2, ela preparou um bolo delicioso para a gente. E hoje ela vai ensinar uma receita maravilhosa também. Conta para a gente, Sayonara, qual é a receita? Então, é um pão caseiro, recheado com presunto e queijo e a gente pode acrescentar outros recheios também. Ai, que delícia, gente. Então anota aí a receita, hein? Essa é uma receita que a Sayonara aprendeu como uma parceira de trabalho. Você vai precisar de 1 xícara de açúcar, 2 colheres de chá de sal, 3 copos de água morna, 2 ovos, 2 colheres de sopa de fermento granulado, 1 kg de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de manteiga, 300 gramas de queijo ralado e 300 gramas de presunto. Anotou tudo? Então agora é mãos a massa. Você vai ver, é super fácil de fazer. Na batedeira, coloque o fermento, 2 copos com água morna e 2 copos de trigo. Agora bata. Em seguida, faça o processo do pão. Acrescente na mesma travessa o restante dos ingredientes e bata novamente. Coloque o trigo que sobrou e vá batendo aos poucos. Feito isso, abra a massa, coloque o recheio e feche. Vá modelando no formato que preferir. E reserve. Agora, deixe o pão crescer fora do forno por cerca de 40 minutos. Bom, agora que os pães já estão prontos, vamos levar ao forno e deixar cerca de uns 30 minutinhos. Gente, além do pão, olha só essa mesa que a Sayo preparou pra gente. Agora, diante de tanta gostosura, só me resta provar, né? Então, vamos começar pelo pão. Tá quentinho ainda. Uma delícia, Sayo. E agora, eu preciso provar. Vou provar uma bolinha de queijo agora. Deixa eu ver, gente. Gente, tá tudo uma delícia. Uma delícia. Muito bom, Sayo. Tá de parabéns, tudo perfeito. E fica aí a dica pra você fazer o pão caseiro no fim de semana ou até mesmo durante a semana. Tô aqui, ó. Que tal participar da Dica do Chefe Você Também? Ligue pra nossa produção. O telefone é o 33319062. E se perdeu alguma parte da receita de hoje, dá um pulinho. Não é em onda, não. No Facebook do TN, tá? Vamos colocar o passo a passo lá só pra você. Vamos falar agora de grana. Ano novo, salário mínimo novo. Mas será que dá pra comemorar? O TN foi às ruas ouvir a opinião dos trabalhadores capixabas. Ouvimos também um economista. Ele alerta. Prudência nas contas. Pra quem ganha salário mínimo 2016, começou com uma boa notícia. O salário vai aumentar 11,6%. Passa dos atuais 788 reais para 880 reais. A notícia pode até ser boa. Mas parece que não empolgou. Ah, rapaz. Pra mim, tá razoável. Em decorrer do que já aconteceu o passado, esse aumentou até um pouco mais. Tá bem razoável. Eu acho ridículo. Ninguém merece isso. Tem que reestruturar tudo. Começar lá de cima, né? Porque a gente tá levando tinta há muito tempo. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União da última quarta-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho, o aumento vai representar um incremento de 51,5 bilhões de reais na renda dos trabalhadores. Para este economista, o reajuste tem impactos positivos para quem depende do mínimo. Essa conta acaba sendo paga pelo cidadão, porque nós temos que lembrar que as contas públicas federais, por exemplo, no ano de 2015, devem fechar com um rombo de 120 bilhões de reais. Então, a recomendação é que todas as pessoas tenham bastante prudência e que aproveitem esse momento, no início do ano, para poder repensar as questões do orçamento pessoal. Como governos e empresas estão falando de orçamento, é importante que a gente também faça esse dever de casa para poder conseguir chegar em 2016 no azul. Bom, é isso aí. Prudência, trabalho e otimismo, porque se a gente não acreditar, nada acontece e o mínimo nunca vira máximo. Vamos nessa, amigos. Agora, o flagrante enviado por um amigo do TN. O táxi despencou de uma ponte em Cariacica. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Olha o táxi lá embaixo, olha. O veículo caiu e ficou com as rodas para cima, famosas pernas para cima. Testemunhas contaram que uma mulher dirigia o táxi e conseguiu sair sem ferimentos graves, ainda bem. A ponte fica no bairro São Francisco. Está aí mais uma participação do amigo do TN. Em 2016, a gente continua com essa forte parceria, viu? Mande para a gente o seu flagrante, a sua sugestão. O nosso WhatsApp é esse aí, ó. 99860-3355. 99860-3355 aqui, ó. Na palma da mão. Legal? Então, Benjamin, sabe quem é? É o primeiro bebê do ano que nasceu aqui na Grande Vitória. A repórter Mariana Rodrigues foi lá conhecê-lo de pertinho. Apresenta ele para a gente, Mariana. Ele tem 49 centímetros, pesa pouco mais de 3 quilos e é essa fofura. O Benjamin nasceu exatamente à meia-noite e 39 minutos. E a mamãe Cláudia está assim, rindo à toa. Cláudia, como é que foi começar aí 2016 com esse príncipe nos braços? Foi especial, foi importante. É o primeiro filho, então... Quer dizer que aí na hora da queima de fogos você estava lá, né? Na dor, na hora do sofrimento, sentindo as contrações. Sentindo todas as dores possíveis. Foi parto normal, né? Normal, normal. Nasceu normalzinho. Me sentindo feliz, que agora é uma nova etapa da minha vida, né? Ter que cuidar dessa lindeza aqui e fazer feliz. Você imaginava que ele seria aí o primeiro bebê da Grande Vitória, a nascer na Grande Vitória? Não, não imaginava. Para mim já tinha nascido uns 500 antes dele. Porque meia-noite e 39, então para mim já tinha nascido um monte, né? Não imaginava, não. Cláudia, feliz ano novo para você, para sua família. Aí que você agora comece uma nova vida mesmo, ao lado do Benjamin. E, gente, olha só que curioso. Pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro bebê da Grande Vitória nasceu aqui no Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha. Parece até que eles estão programando, né? Parabéns, mamãe Cláudia. Muita saúde para você e para o filhão Benjamin. Seja bem-vindo. Dia lindo de sol com algumas nuvens para começar o ano. O calor promete ser intenso e não chove hoje no Espírito Santo, ainda bem. Temperatura máxima, 36 graus. Para amanhã, há uma tendência de mudança. Pode chover um pouco a partir da tarde de sábado, de acordo com os meteorologistas. Hoje é o último dia de lua cheia. Amanhã você começa o seu regime, vai ficar magrinha, né? E quem está em Guarapari, pode se preparar para a falta de água, tá? Além da sobrecarga no consumo comum nessa época do ano com tantos turistas, um curto circuito em um transformador reduziu o abastecimento pela metade no município. De acordo com a Cezan, toda a cidade vai ser afetada, viu? Equipes estão tentando resolver o problema e a previsão é que o abastecimento comece a ser retomado à noite. Então, vamos economizar porque juntou tudo, né? Os rios que abastecem Guarapari já estavam secos. O número de pessoas no balneário aumenta demais no verão. E agora, esse problema no transformador. Caminhões-pipa vão atender casos de emergência como hospitais. Veja agora o que destaca no Jornal A Tribuna deste 1º de janeiro de 2016. Ano Novo chega com 50 mil vagas em concursos públicos. Na foto principal, capixabas fazem sucesso com os famosos. 300 cursos à distância a partir de hoje. Chinês reage a assalto e dá surra em ladrão na praia de Itaparica. Balada de sabores em Guarapari, no AT2. E veja também o que é destaque no Jornal A Tribuna. Jovens fazem reformas de casas para quem precisa. O fim do mundo está próximo. Muralha é o novo goleiro do Fla. Olha, depois da queima de fogos, da festa na praia, sabe o que sobrou na areia? Sabe não? Vou falar para você. Caco de vidro, restos de comida, muita sujeira. E é por isso que uma galera que eu amo muito do bem acorda de madrugada e começa o ano trabalhando para a gente. Vamos ver. Em uma das praias preferidas de Vitória, é lixo. Muito lixo. Tem garrafas plásticas, vidro, latinhas de cerveja e um monte de outras coisas. Tudo isso foi o que ficou depois da festa da virada. E para limpar toda essa sujeira, o trabalho desse time é indispensável. É muita sujeira, é muito caco de vidro perigoso, né? A gente tem que trabalhar com cuidado para a gente fazer a limpeza, mas não se machucar, né? Depois da limpeza a gente vai e curtir uma praia depois, né? Lógico, tem que curtir o feriado com a família. Com certeza. Como é que você passou a noite da virada, por exemplo? A noite eu passei tranquilo, graças a Deus, com a família e vim para cá. No outro dia, quatro horas da manhã, trabalhando, né? Pelo menos 250 garis começaram o ano trabalhando. Pouco a pouco, os montinhos de lixo foram desaparecendo das areias da praia de Camburi. Esta máquina ajudava na limpeza. Foram sacos e sacos de lixo recolhidos. E haja caminhão para retirar toda essa sujeira. Aqui em Vila Velha, os garis também colocaram a mão na massa para deixar a orla toda limpinha. Logo cedo, por volta das cinco horas da manhã, 120 profissionais faziam a limpeza da praia. Muito lixo, uma grande população. As famílias vieram para a praia para comemorar a virada de ano. Uma grande festa familiar e popular. E muito trabalho. Nós estamos esperando aí retirar 35 toneladas de lixo das areias da praia. Esse trabalho começou às cinco horas da manhã. E daqui a pouquinho nós vamos entregar a praia limpa para que o povo retorne e tome aquele banho de mar. O dia está propício para isso. E enquanto uns trabalhavam, outros ainda se divertiam. Esse grupo de jovens aproveitou a sombra da tenda para comemorar a chegada de 2016. Elias passou a noite trabalhando, mas também arranjou um tempo para se divertir. A gente voltou à profissão de gação para aproveitar a noite. Graças a Deus, a gente está aí aproveitando esse mar lindo, maravilhoso, que Deus abençoa a gente. E a gente está aí. E ele não foi o único a deixar a praia só pela manhã. Olha só como estava o ponto de ônibus logo cedo. Israel também escolheu começar o ano na praia de Camburi. A família vinha em peso, né? Você virou a noite toda? A noite toda. A gente ficou até mais tarde um pouquinho, sem ladroais, sem roubo. Graças a Deus foi bom hoje. Esse grupo aqui também não quis voltar para casa antes do amanhecer. O Anderson e os amigos celebraram a chegada do novo ano com um agradecimento, em forma de canção. Para quem virou a noite no rock, parabéns. Agora queria parabenizar também os garis, pessoas que limpam a nossa cidade. Gosto muito de vocês, sintam-se abraçados e feliz 2016. Primeiro dia do ano também é dia de aprender português. Você sabe o plural de degrau? E embaixo? É junto ou separado? E aí, professor? E aí, professor? Ó, tô aqui com esse grupinho aqui muito animado. Tão indo para a escola, acertei? Não. Também joga bola, né? É. Mas estuda, todo mundo estuda aqui. Estuda. Então vem, chega a peste. Chega mais aqui, vamos lá. E aí, gente? O que será que está certo aqui no verbo reaver, né? Reavejo ou reavenho? O que será? E alguém sabe? Reavejo. Professor? Meninos, o verbo reaver, ele existe. Já as flexões reavejo e reavenho, elas não existem. Então nunca digam reavejo e reavenho. Opção, diga assim, eu recupero. Ah, não existe então reavejo. As flexões reavejo e reavenho? Não. O verbo reaver, sim. Então na dúvida, diga, eu recupero. Ok. E agora, hein? É possível a gente se esconder embaixo da mesa? Pode ficar com a moral baixa? E aí? Embaixo, no sentido de, debaixo, se escreve junto. Ela está escondida embaixo da mesa, ou seja, debaixo da mesa. Com o sentido de debaixo, se escreve junto. Sem esse sentido, você escreve separado. Ela sempre fala em baixo tom de voz. E agora, o plural de degrau. Meninos, vão me ajudar. Degrais ou degraus? Degrais. Degrais, eu acho. Degraus. Degraus. Está pedido aqui, professor. É o último, é o último. Degraus, degraus. Degraus. Muito bem. Palavra terminada em AU, basta você acrescentar o S. Plural de degrau, degraus. E o A e S? Somente se a palavra terminar em L. Exemplo, animal, animais. Terminou em U, eu vou lá e acrescento S. Terminou em AL, eu escrevo A e S. Plural de animal, animais. Plural de degrau, degraus. Em AU, não esqueçam mais, não é isso? Degraus. Gente, valeu, obrigada, hein? Bom estudo, boa bola para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E aí, professor? E o TN volta já já com novos momentos para compartilhar a Festa da Virada com você. Agora, meio-dia e 31. Até já, amigos. E aí, professor? Que lindo, quanta gente bonita, né? Que bacana! Antes, eu quero chamar aqui a Luciana Light. Cadê a Luciana? Tudo bem, Luciana? Eu estou aqui pensando o seguinte. O quê? Mostrou toda a equipe ali da tribuna, né? Comemorando a Virada de Ano. Será que se eu tivesse postado uma foto de pijama, ia aparecer? De pijama? De banana. Pijama de banana. Era o pijama de bolinha. De bolinha? Tipo o Peppa Pig, eu estava ontem. Diz pra mim, Luciana, como é que foi o seu reveillon? Foi ótimo, eu dormi. Eu falei que eu ia dormir, eu dormi. Você dormiu sozinha ou acompanhada? Com mamãe e papai. Adoro isso também, quando eu vou com a minha mãe pro sítio, eu durmo com ela. É, eu durmo com mamãe e papai quando eles estão aqui. Tá tudo bem, a previsão para 2016 pra você vai sair daquele encalhe, aquela coisa toda vai, né? Amor, essa questão do encalhe é o negócio que a gente precisa trabalhar melhor. Eu não resisti. Eu tô atolada já. A questão do dinheiro, a gente trabalha e vai em frente, sabe? Saúde tem, então tá ótimo. Vou falar uma coisa pra você, adoro ser seu colega de trabalho, viu? Obrigada. Mas gosto muito, porque você é uma pessoa muito especial e inteligentíssima também. A Recíproca é verdadeira, você sabe disso. Felicidades pra você, bom trabalho aí no seu Ronda Geral com Luciana Light. Tchau, irmã. Tchau. Tchau, pessoal.